Sinto uma saudade Ela não mais geme, que maldade Chora tristemente esta saudade Meu Deus, quero a minha liberdade Estou farta da cidade Quero a lua e meu saber Quero conviver com a natureza Quero frente a tal beleza Ser menor que não sei quem Quero rever minha jangada Meu cavalo pela estrada Meu sonoro violão Quero caboclo Que eu amo e não me esqueço E então darei descanso ao coração Sinto uma saudade de você E do rancho de sapé Minha viola não mais geme, que maldade Chora tristemente esta saudade Minha viola não mais me esquece Minha viola não mais me esquece Música Música Obrigado.